Nesse 22 de março, Dia Mundial da Água, a Prefeitura de Lagoa do Carro, juntamente com a Gerência Municipal do Meio Ambiente, na pessoa da gerente Isabel Gonçalves, realizou um grande evento num dos nossos mais lindos cartões postais da cidade, Um Abraço na Lagoa, onde junto com as Secretarias de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social, reuniu vários alunos para dar um grande abraço na nossa Lagoa. Estavam presentes no evento, nossa prefeita Judite Botafogo, que declamou sua poesia Eu Vi a Lagoa. Vamos lá? Eu sou da Lagoa, ela é meu tudo, aqui é meu mundo, pois aqui nasci. Quero na Lagoa o recanto da arte, façamos nossa parte para sermos felizes. Viva a Lagoa do Carro! O presidente da Câmara, Sérgio Vasconcelos, o representante da Compesa, Mauro Vasconcelos, e a ex-reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Maria José, que reafirmou a parceria em recuperar a nossa Lagoa. Isso é a Prefeitura de Lagoa do Carro, pensando no futuro dos nossos munícipes. Governo Municipal de Lagoa do Carro, cuida da cidade, é compromisso de todos. Governo Municipal de Lagoa do Carro, cuida da cidade, é compromisso de todos.